A CIDADE NO BRASIL Vamos gravar as minhas guitarras Vamos lá. Vamos lá. A pesquisa do animal. 10 reais? Pesa 70 quilos. Pesa o mesmo que ele. Pesa 80 quilos. Olha, isso funciona tudo, não é? Ela está a funcionar. Pesquisa. Pesquisa. Chegando a poltronha. Ela está ali compondo. E se te mandar a mesma mensagem para mim e para a miúda não dá com nada? Não era para a miúda, era para ti. Hum, princesa. Queria ir ao alguém. Pois, eu também. Eu estou no estúdio sozinho a gravar vela. É que... Minha banda abandonou-me. Por isso é que se chama uma banda, porque abandonam. Não teve assim tanta piada. Não teve tanta piada? Estou triste. Estou triste. Deixaram-me sozinho. Abandonaram-me. Deixar de Deus. Deixar de Deus. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Música 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 Música